Está valendo, será? Só tem um jeito de saber É muito louco esse... É muito louco esse... OBS Studio, estamos no ar! Estamos no ar! Gente, muito boa noite a todo o Brasil, a todo o planeta, a todo o universo Noite de quarta-feira, quarta-feira de cinzas Para muita gente no mercado automotivo brasileiro, o momento é de cinzas mesmo, momento terrível Enquanto que para outros, o momento é de extrema alegria Para mim, é um privilégio, é uma alegria gigantesca estar na companhia de vocês Muito obrigado pela sua audiência, pelo respaldo que dá a esse trabalho E vamos que vamos! O programa de hoje, nós vamos falar exclusivamente sobre os 30 modelos mais emplacados Você deve estar pensando, pô, o papai aproveitou que era carnaval E acabou protelando a gravação do programa É aí que você se engana Nós estamos aqui, desde ontem, prontos para o combate Já não pode ser dito a mesma coisa Adivinha de quem? Da turma da Fena Brave Que até o presente momento Não divulgou os resultados oficiais e definitivos do mês de fevereiro de 2022 Por consequência, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem Parece que estamos com um problema, será que é só a imagem? Próxima travada que der A gente vai tentar verificar aqui Então, o segmento das montadoras que a gente, você sabe, tem o segmento dos carros e o segmento das marcas Esse daí, amanhã ou talvez até sexta-feira, não depende de mim Eu conto com a compreensão de todos vocês Porque a gente, eu insisto em dizer A gente está aqui sempre de prontidão para trabalhar Os caras nem sempre pode ser dito a mesma coisa Gente, é importante Antes de entrarmos aí direto O papai, como fez este vídeo Está fazendo este vídeo de uma maneira extraordinária Eu estou mandando aqui para o canal 1 Como nós fizemos excepcionalmente no segmento anterior Na quinzena passada E eu já vou passar aí para vocês nos slides O endereço do canal 2 O endereço atualizado do canal 2 Já foi MJG Consultoria CH2 e outras coisas tais MJG Shop O canal 2 está de endereço novo Não está de cara nova Mas está de endereço novo Porque a partir da parcial de março Nós nos mudamos com o ranking de Malicuia Para o antigo canal 2 O que que isso muda para você que me assiste? Não muda nada A não ser que os vídeos Eles deixam completamente de ser monetizados Então é melhor ainda Porque você não precisa nem utilizar qualquer tipo de recurso Para assistir o nosso conteúdo sem dor de cabeça Então, sem perder muito tempo Para não tomar muito espaço na tua noite de quarta-feira Que acredito que a gente meio que surpreendeu aqui, né? Vamos para os 30 carros Aquela análise Bem completa Bem ampla E dessa vez Ao mesmo tempo Vamos tentar Fazer tudo isso de uma maneira bem rápida Primeira página Então O nosso novo endereço do canal 2 Para o ranking As outras informações A gente Muitas delas Vai colocar aqui Youtube.com Barra MJG2 TV Olha que fácil Olha que prático Meu caro Nelsito Bem dinâmico Então A partir Boa noite aí Para o querido Leandro A partir da próxima parcial Mais ou menos Na mesma linha de raciocínio Nós vamos lá Para o canal 2 O ranking Sempre será Disponibilizado Inédito Lá no canal 2 Então Você que gosta de participar Mandar O comentário Interagir Conosco Fica aí O convite Gente Brasil Eu não vou poder falar de tudo aqui Porque eu não tenho Os dados Consolidados Das marcas Mas a gente sabe E não é surpresa Para ninguém Nós temos aí Um conjunto De circunstâncias Acontecendo Um conjunto De circunstâncias Muito claro E que vem acontecendo Há muito tempo E que eu procuro Informar A todos vocês Dessa condição Desde 2017 Quando nós Começamos Esse trabalho Aqui O mercado brasileiro De carro Já estava em crise Você Que me acompanha Você sabe Dessa informação Depois De uma era De ouro Que é A primeira Parte Da década Passada O Brasil De uma forma Geral Mercado Automotivo Em sentido Mais Estrito Entram Mergulham Numa crise Muito profunda É uma crise Que tem Vários componentes O avião Não cai Por uma única Razão E o que Nós temos Hoje É o Rescaldo De uma porção De coisas Que vem acontecendo No Brasil E logicamente Circunstâncias Globais As quais Os países Desenvolvidos Já são Prejudicados Imagina Você Um país De quinta Categoria Um país De quinto Mundo Como é o Caso Do Brasil Numericamente Falando Você Precisa Sempre Relativizar Que No início Da década Passada Em que O mercado Brasileiro Emplacava Mais de 3 milhões E meio De carros Por ano É verdade Que alguns Dos players Que depois Foram Descartados Nós sabemos Todos nós Aqui sabemos Da história Muito bem Mas alguns Dos players Players que foram Depois descartados Players que eram Líderes E que depois Foram descartados Pelas suas marcas Eles eram Carros de menor Valor agregado Carros mais simples Para não dizer Simplórios E muita gente Na relativização Que tem que ser Feita Pode dizer Para mim Para você Assim É Mas o carro Vendido Hoje Ele tem Um valor Agregado Maior Do que Em 2012 Em 2013 No apogeu Numérico Do mercado Brasileiro Essa é uma Verdade Não deixa De ser Verdade Mas você Também Não pode Se esquecer Que Todas as Condições Havia Um movimento De abertura De fábricas No Brasil Que é uma Coisa importante Para um país Ainda que Esses carros Evidentemente Eles são Trazidos Para cá Você sabe Também O que eu vou Falar Eles são Depenados Eles são Adaptados E leia Por adaptado Conceituando Da pior Forma Possível Isso daí Mas o mercado Brasileiro De carro Com tudo isso Ele se torna É Um mercado Onde surgem Os carros Com ABS E Airbag Ele se torna Um mercado Cada vez Mais É Arredio Esquivo Averso Aos carros Muito Básicos Antigamente Apenas Os carros Os sedãs Médios Para cima Eles eram Rejeitados Pelo consumidor Quando eram Oferecidos Sem ar Condicionado E sem A direção Hidráulicamente Assistida Ou Eletro Hidráulicamente Depois Eletricamente Assistida Com o passar Dos anos Injustiça Seja feita Que o movimento Porque o inovar alto É um pavor É um desastre Para as pessoas Que tem um determinado Viés político Aquilo também Foi uma merda De primeiríssima Grandeza Mas Dentre as mudanças Do mercado Brasileiro Que deixa De ser Um dos mais Numericamente Falando Importantes Do planeta Para ser um mercado Marginal Inclusive Nos números Os carros Passaram Passaram A ser Oferecidos Com um pouquinho Mais De tecnologia Um pouquinho Mais De segurança Então Não está De todo Equivocado Quem analisa Quando Em perspectiva Nós trazemos Em retrospectiva Nós trazemos A primeira metade Da década Passada É preciso Levar em consideração Também Que os carros De hoje Comparados Com os carros Daquela época Eles trazem Algumas coisas Que Era muito Esculachado O negócio Então Você pegar Uno Palio Em sua grande Maioria das unidades Porque o Palio Não se esqueça Que ele era oferecido Uno também Eles eram oferecidos Em duas gerações Classique Celta Carros Casinho Fiesta Rocam Eram carros Que Do ponto de vista Do Conteúdo Do pacote Tecnológico Do pacote De segurança Sem dúvida Eles eram carros Bastante defasados Isso É preciso Que se reconheça Mas Quando eu digo Que o Brasil Ele Se afunda Cada vez mais É comparando O cenário Atual Com um cenário Que é comparável Com o momento Atual Que já é Aí Você pegar 2019 Porque Para muita gente Nós já não estamos Mais Enfrentando a pandemia Do coronavírus Sendo assim Muitos Precisam Levar em consideração Que esse parâmetro 2019 Comecinho De 2020 Ou mesmo O ano De 2021 Que ele É atravessado Na íntegra Com o Covid-19 A situação Ela é Ela é cada vez Mais Preocupante E nós Aqui Voltamos Um pouco No tempo Quem não Se lembra Da época Em que nós Mostrávamos Os carros Líderes Do mercado Com os seus Totais Do mês Que no caso São retratados Em preto E os totais Do ano Que são Retratados Na cor verde E o grande Destaque Que eu faço A grande Notícia A grande Notícia Dessa primeira Página Tem várias Outras Mas a principal Notícia É que a Estradinha Num mês Em que Pôde rivalizar Mais de Igual Para igual Com o Chevrolet Onix A estrada Mais uma Vez Fecha A porta Na cara Da Chevrolet E a Estradinha Consegue Uma vantagem De 700 Quase 800 Carros É uma vantagem Muito grande Dentro do Cenário Atual A estrada Consegue Um número Maior Do que O que Teve No mês De janeiro Considerando Que fevereiro Bastante Acidentado Feriados E tudo Ou mais A Chevrolet Não vai Contar Mais Com o Joy O Pela Joy O Pela Joy Plus Porém É preciso Que se Diga Que ainda Existem Unidades Não se Esqueça Era até Dezembro Eles Prorrogaram Até Março Agora Prorrogaram Até Junho A choradeira Nunca Tem Final Você já Viu Esse filme Várias Outras Vezes E Continuará Vendo No Brasil Durante Séculos Nós Claro Não vamos Ver Durante Séculos Mas Essa Realidade Não mudará Neste País E Portanto A vitória Da estradinha Para cima Do Onyx Ela é Muito Relevante Também É muito Relevante Que o HB20 Ele Mais uma Vez Ele se Mostre Um player Muito Muito Forte E Você Vai Ver No Levantamento Para Quem Chegou Agora A Fena Brave Sempre Ela Não Divulgou Os Resultados Definitivos Daquele Boletim Mensal Isso Deve Acontecer Amanhã Talvez Até Sexta Feira Não É De Duvidar Assim Que Nós Tivermos Esse Resultado Porque No Nós Temos Algumas Rivalidades Acirradas Por exemplo Hyundai Toyota Brigando Para Terceiro Lugar Cadê A Volkswagen A Volkswagen Atravessa Um Momento Muito Delicado Para Você Que Chegou Agora Para Você Que Estava Na Sua Cápsula Hiperbárica A Volkswagen Atravessa Um Momento Delicado Essa Questão Toda Do Gol E Do Voyage Eles Vão Mostrando O Quanto Eles Eram Importantes A Gente Sempre Disse Aqui E Justiça Seja Feita Já Falei Do Pódio Estrada Onix HB20 Onix HB20 Entra Ano Sai Ano Continuam No Pódio Houve Uma Excepcionalidade No Ano Passado Mas Historicamente Nos Últimos Sete Anos Esses Caras Sempre Apareceram E São Muito Fortes O Volkswagen T-Cross Salva Honra Da Companhia Se Coloca Numa Quarta Colocação Muito Digna Assume Temporariamente Claro Que é Temporariamente Eu Provoco Bastante Porque Eu Me Desculpem Os Adeptos Me Desculpe Quem Tem Está Satisfeito Nunca Se Esqueça Que Você Tem O Teu Carro Você Que É Inteligente Você Tem O Teu Carro Para Te Agradar E Para Atender As Tuas Demandas Mas Como A Gente Aqui É Um Tanto Quanto Como É Que Eu Posso Dizer De Maneira Gentil A Gente Não Considera O T-Cross Tudo Isso Inclusive O Nivus Dentro Do Portfólio Da Própria Marca É Um Carro Que É Só Que Aí A Gente Vai Ver O Resultado Nivus E A Gente Vai Ver Também O Resultado Do Pulse Da Fiat Que Veio Com Aquele A A Classificação Recente Os Resultados Não O Pulse Não Conseguiu Até Agora Conquistar Um Lugar Numa Primeira Página Tá Longe Disso Você Vai Ver Daqui A Pouco Eu Se Fosse Tonhão Se Eu Fosse Tonhão Eu Falaria Um Português Melhor Do Que Eu Falo Porque Até Isso Neguinho Elogiou O Antônio Filosa Da Fiat Dizendo Que Ele Falava Um Português Maravilhoso É A Vassalagem Dessa Galera Não Tem Termo A Dita Imprensa Automotiva A Imprensa Brasileira É Nojenta Em Todos Os Setores É No Segmento Automotivo Ela Repete A Linha De Raciocínio Que Acontece Em Todos Os Outros Segmentos Essa É a Realidade Não Adianta Chorar Jeep Compass Então Parabéns Ao Tecross Parabéns Por ser Um Carro Que Vende Muito Bem Pelo Carro Que É Parabéns A Marca E Parabéns A Parabéns A Parabéns A Parabéns A Parabéns Jeep Compass Numa Belíssima Quinta Posição E Jeep Compass Continua Sendo Considerando Os Crossovers Veja Que Enquanto Tecross Tem Quase Oito Novecentos O Compass Já Vai Para Nove Quatrocentos São Mais De Quinhentos Carros De Vantagem Pausa Para Hidratação Você Faça O Mesmo Na Tua Casa Inclusive Porque A Jeep É Uma Marca Aspiracional Vamos Molhar As Palavras Então Dentro De Todo Esse Contexto Todo Esse Cenário É Espetacular O Resultado Do Jeep Compass Onix Sedan Onix Plus Vem Na Sexta Colocação Bem Próximo Observe Que Em Relação A Janeiro Teve Um Crescimento Muito Expressivo Quase Todo Mundo Subiu Inclusive Inclusive O Onix Sedan Fiat Argo Volta Para Primeira Página Não Voltaria Se fosse Aquela Primeira Página Com Cinco Integrantes O Argo Aliás É Inevitável Raciocinar Que Está Havendo Uma Guerra E Talvez Eu Use O Termo Guerra E O Youtube Não Distribua O Meu Vídeo Para Todo Mundo Eu Tenho Certeza Que Você Que Acompanha Que Gosta Des Trabalho Você Está Aí Assistindo Aquele Que Cai De Paraquedas A Gente Só Lamenta Mas Me Parece Que Há Uma Guerra Fratricida Dentro Do Portfólio Da Fiat Que Coisa Os Caras Tiram O Uno Que Era Uma Demanda Pré Histórica Num Dado Momento Aí Eram Quatro Num Segmento De Hatches E Subcompactos Tira O Uno E Pulse Argo Eles Iniciam São Produtos De Uma Mesma Plataforma Você Sabe Muito Bem Mas Eles Iniciam E É Uma Coisa Que Pouca Gente Esperava Eles Iniciam Uma Batalha Interna Na Qual Ambos Estão Se Saindo Mal O Argo Deixou De Ser Um Candidato Top 5 E Se Mantém Observe Que Nessa Página Você Presta Bem Atenção E Olha Como É Importante A Gente Fazer Esse Levantamento Como Fazíamos Lá Atrás Observe Que Dos Dez Carros Mais Emplacados Do Brasil Que Estão Nessa Página O Argo Em 2022 Só Tem Mais Emplacamentos Do Que O Mobi Olha Só Que Coisa Intrigante Nós Temos Aí É O Quid Vence A Batalha É Venceu Em Janeiro Com Uma Folga Muito Maior Dessa Vez Por Exatos 100 Carros Quid Emplacou 100 Carros A Mais Do Que O Mobi Mas Contrariando 2021 O Quid Que A Gente Às Vezes Por Abominar Certos Produtos Claro Que Eu Não Faço Isso Porque Como Profissional Aqui Eu Não Tenho Esse Direito Mas Observe Que O Público Público Comprador Do Quid Boa Tarde Boa Noi Boa Tarde Ótimo Boa Noite Para Nosso Amigo Valente Observe Que Na foto Que Contempla Os Dois Primeiros Meses De 2022 O Quid Já Coloca Aí Quase 800 Carros De Vantagem Em Relação Ao Mobi Bem Diferente Do que Foi 2021 Como Um Todo E Reflexo E Refluxo Disso Daí A Renault Volta A Se Mostrar Competitivo E Você Vai Ver Comigo Amanhã Ou Depois Eu Não Sei Dependemos Da Fena Brava E Torça Para Que Eles Divulguem Esse Resultado Amanhã Você Vai Ver Que A Renault Começa Muito Baseada No Quid Mas Não Apenas No Quid A Renault Volta A Ser Competitiva Então Se Observa Que Desses Dez Carros Quem Está Na Rabeira Argo E Mobi Quem Está Na Frente Por Larga Margem Fiat Estrada Quem Lidera O Segmento SUV Jeep Compass Um Produto Estelantes Mas Alguns Outros Produtos Demandam Um Cuidado Muito Grande Vamos Para Segunda Página Onde A Situação Se Repete Também Décimo Primeiro Lugar Quase Biliscou Né 3 E 700 Na Primeira Parcial De Fevereiro Você Se Lembra O Toyota Corolla Cross Apareceu Em Décimo Eu Vou Repetir O Que Eu Já Falei É Algumas Marcas Elas Tentam Elas Tentam Claro Que Você Hoje Invadir Um Território Onde Toyota E Honda Especificamente Tem Uma Reputação Quase Que Inabalável É Difícil Mas Algumas Marcas Se Esquecem O Quanto É Importante Fidelizar Porque Se Você Colocar Em Perspectiva O Corolla Cross Contra Os Seus Principais Adversários Ele É Um Automóvel Decepcionante Mas Enquanto Produto Comercial Você Sabe Que Eu Faço Essa Distinção Aqui O Carro Ele Não É Puro e Simplesmente Um Bom Motor Um Bom Câmbio É Um Bom Pacote Aerodinâmico Se bem Pouca Gente Liga Para Isso Um Consumo De Combustível Competitivo Dentro Da Categoria Um Conforto Um Espaço Interno É Tudo Isso Junto E Misturado Certo Cada Um Cada Consumidor Chamando Mais Atenção Para Uma Coisa Em Particular Mas Você Precisa Ter Em Mente Que Este Carro Ele É Um Monstro Do Ponto De Vista Comercial E Dá Para Dizer Que Considerando O carro Que É E Ah Marcelo Você está Dando a mão A palmatória Não Isso é o que a gente Fala Desde sempre Considerando O produto Que é O T-Cross Ou T-Cross Também Vende Excepcionalmente Bem É Gosto Não Se Discute Mas É Outro Que Se Enquadra Naquela Linha De Raciocínio De Um Produto Feio Que Vende Muito Bem No Brasil E Isso É Digno De Registro Como Registramos Na Nova Geração Do HB20 É 12º Lugar Chevrolet Tráquia Teve Os Seus Momentos De Brilho Mas Eu Percebo Que No Caso Específico Da Tráquia Aquela Parada E Eu Sempre Disse Isso Para Vocês Moçada Nós Estamos Com Uma Audiência Legal Eu Quero Aproveitar É Pedir Licença Para Você Trinta Segundos Tá É Claro Que Não É O Meu Enfoque Um Crescimento Desordenado E Sem Qualidade Do Canal JGTV Mas Você Que Está Aí Assistindo É Deixe Pena Transmitir Esse Tipo De Mensagem Você Fique A Vontade Para Compartilhar E Vamos Que Vamos E Se Você Quiser Fazer Sua Doação Qualquer Valor Tem Aí Os Dados Para Você Fazer Sua Doação E Vem Aí Um Novo Plano De Assinaturas Do Canal JGTV Já Era Para Ter Feito Durante Esses Dias Mas Nós Tivemos Algumas Outras Preocupações Não Deu Tempo A Tracker É Um Carro Que Vivencia A Seguinte Situação E Eu Vou Fazer A Pausa Na Tracker De Propósito Eu Falo Sempre Para Vocês Que Uma Montadora Como A Honda Está Fazendo Agora O HRV Saiu De Linha No Brasil E Há Uma Promessa De Que Ele Volte As Lojas Brasileiras Dentro De Pouco Tempo Pessoal Eu Quero Dizer Para Vocês O Seguinte A Postura A Decisão De Retirar Um Carro De Linha É Um Negócio Muito Perigoso No Caso Da Chevrolet Não Foi Tirar De Linha Foi Ter O Problema Produtivo Lá Em Gravata I E Observe Que A Questão Dos Semicondutores A Tracker Estava Brigando Muito Acima Do Que Está Atualmente Então Para Alguns Carros Em Particular Qualquer Parada Qualquer Parada E É Por Isso Que Eu Digo Categoricamente É Claro Que Se No Futuro Quando Vier Vier Muito Barato Em Relação Ao Segmento Vier Economicamente Competitivo O Polo Track Pode Até Vender Bem Mas Não Tem Um Nome Forte No Brasil Nós Já Falamos Sobre Isso Das Gerações Anteriores E O Polo É O Seguinte Ele Está Numa Condição Tão Deplorável Para Que Você Saiba Para Que Você Não Fique Sem Saber Uma Informação Importante O Polo Nesse Mês De Fevereiro Emplacou Presta Bem Atenção E Foi Melhor Que Janeiro Emplacou 295 Unidades No Brasil Ficando Com A Nada Honrosa 57ª Posição Logo Abaixo Do Virtus Virtus E Polo Estão Fora Do Top 50 Você Vai Dizer Para Mim O Onyx Esteve Fora Do Top 50 Gente Me Respeita Nós Não Podemos Comparar Em Hipótese Alguma O Que Aconteceu Com Onyx Com Carros Que Não Ten A Envergadura Comercial Que O Onyx Tem E Tanto Que Quando Voltou Já Conseguiu No Ano Passado Duas Lideranças Novembro E Dezembro Não Dá Para Comparar Onyx Com Polo Em Hipótese Alguma Embora Em Alguns Momentos De 2018 2017 2018 O Polo Era Um Carro Competitivo De Primeira Página Top 5 Mas Isso Durou Pouco E Para Tracker Especificamente Fez Muito Mal E Observe Que Na Volta Da Parada A Tracker Ainda Havia Aquela Demanda Reprimida Pessoas Que Haviam Feito Seus Pedidos E Aguardaram Fielmente A Chevrolet Entregar O Carro Mas A Situação Hoje Também Inspira Cuidados A Toro Me Parece Que Aos Poucos Aquele Processo De Desgarramento Que A Gente Previa Que Ia Acontecer Vai Ficando Mais Claro Então O Pulse Olha Só O Pulse Que Não Aparece Sequer Entre Os 20 Nesse Momento O Pulse Que Para Muita Gente Seria Um Arrasa Quarteirão Na Concorrência Gente Sempre Muita Calma Nessa Hora O Produto Ah Mas A Fiat Implacou 5 mil Vendas Em Tinha O Benefício Da Dúvida E Os Meses Vão Se Passando Sem Que O Pulse O Pulse É o Argo Crossover Não Só Na Carroceria Mas Também No Resultado De Loja É Um Negócio Preocupante Se For Hein Porque Isso Frustra Drasticamente Os Planos Da Fiat Mais Ou Menos Nessa Linha De Raciocínio Então O Pulse Ele Parece Que Está Trazendo Mais Problemas Do Que Soluções É Óbvio Meu Povo Por Favor Que O Ano Começou Mais Desregulado Do Que Nunca Boa Noite Também Para o Carlão Gente Vamos Com Calma Vamos Estudar O Caso Fiat Pulse Com Tranquilidade Como Nós Sempre Fizemos Aqui É Aquilo Que Vocês Gostam Por Que Vocês Estão Aqui Porque Vocês Sabem Da Qualidade Da Informação Que É Transmitida Aqui Mas Se Eu Fosse Da Fiat Da Estelantes Eu Começaria A Colocar As Barbas De Molho Porque As Coisas Estão Estranhas Demais Os Meses Estão Se Passando Sem Que O Pulse Se Afirme E Gente Por Gentileza Também É Os Próprios Resultados Dos Outros Carros Dão Conta Disso Daí Algo De Errado Não Está Certo Como Diz Um Amigo Meu Tá Olho Em Argo Em Pulse Em Touro O Movimento Que Está Acontecendo Desses Carros No Ranking Brasileiro Porque A Coisa Não Está Legal A Fiat Nada De Braçada Nesse Momento Tem Um Predomínio Muito Grande Mas O Pulse Era Para Ocupar Um Lugarzinho Entre Os Dez Se Depois Não Ia Conseguir Sustentar São Outros 500 Mas Nesse Exato Momento O Pulse Tinha A Obrigação De Ocupar Um Lugar Entre Os Dez Mais 14º Toyota Corolla Sedan Uma Realidade Muito Diferente Da De Outras Épocas De Qualquer Maneira É O Único Sedan Médio Que Ainda Resiste No Nosso Ranking O Civic Que Definitivamente Abandonou Armas Fiat Siena Observe O Poder Da Capilaridade Da Fiat No Brasil O Siena Que É Um Produto Voltado Para Públicos Específicos Que Trabalham Com O Carro O Siena No Fim Da Sua Vida Consegue Aí Um Resultado Excepcional Enquanto Fiat Cronos Que É É É Muito Mais Carro Do Que O Siena Até Por Todos Os Processos De Restrição E Depenamento Que O Siena Também Enfrentou No Brasil Mas Observe O Peso De Um Carro Ainda Que No Fim Da Vida Ainda Que Totalmente Defasado Em Todos Os Aspectos Olha A Resposta Que O Público Comprador Do Siena Dá Nesses Momentos Derradeiros Do Carro No Brasil Isso Não Deve Se Repetir Muito Tempo Até Porque O Estoque Não Deve Ter Sobrado Muita Coisa Mas Que Resultado Marcante Então Enquanto Alguns Começam A Vida Muito Mal Outros Terminam A Vida Muito Bem A Hilux Ganhando Da S10 É Não Acondicionada No Segmento Das Picapes Médias Não Acondicionada Volkswagen Nivus 17º Lugar Eu Ainda Considero Mas Aí Também Você Pode Pensar Uma Outra Coisa Aqui Comigo Olha Onde Vai O Pensamento É O Nivus Está Para o Portfólio Da Volkswagen Como O Pulse Está Mais Ou Menos Para o Portfólio Da Fiat A Gente Começa Também Nós Vamos Sair Aqui Eu Que Sou Um Profissional Da Área De Filosofia E Eu Falo Que A Grande Característica Do Profissional De Filosofia Do Estudante De Filosofia Do Apaixonado Por Filosofia É O Questionamento Em Todas As Esferas Então Quando Você Recebe Uma Notícia Você Não Sai Acreditando Cegamente Nessa Notícia Você Procura Investigar Você Procura Raciocinar E Tentar Formar Sua Própria Opinião E Fica O Questionamento Aí Para Vocês Será Será Que O Brasileiro Porque O Brasileiro Ele Já Demonstrou Em Outras Épocas Uma Certa Negativa Em Aceitar Certos Tipos De Carroceria Para Começo De Conversa Sempre Falo Para Você Aqui O Carro Subcompacto Então O Carro Que Tinha Um Visual Muito Pequeno E O Ford K Ele É Uma Vítima Disso Na História Dele No Brasil Porque Carro Por Carro Ele Dava De Na Boa De 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 Vários Outros Mas Problemas Relacionados A Confiabilidade Da Marca A Reputação Da Ford No Brasil E Também Ao Fato De Ser Muito Pequeno Ele De Fato Muito Pequeno Ele Sem Dúvida Tem Um Resultado Muito Abaixo Do Que Eram Suas Reais Possibilidades Será Que O Consumidor Brasileiro Então Eu Vou Deixar Essa Pergunta No Ar E Se Eu Me Lembrar Amanhã Porque A Agenda Está Complicada Eu Quero Fazer JGTV Será Que O Brasileiro Está Dizendo Não Para Essa Carroceria Crossover Coupé Será Que O Nivus Que É O Equivalente Da Volkswagen Ao que Seria O Pulse O Nivus Não Tem Um Resultado Melhor Ao Contrário Do Que Eu Por Exemplo Penso Será Que O Nivus Não Tem Um Resultado Melhor Exatamente Por Aquilo Que Eu Acho Que É Uma Qualidade Que O Consumidor Do Segmento Não Enxerga Dessa Forma Eu Gostaria Muito Que Você Que É Meu Amigo Que É Meu Cliente Que É Meu Assinante Que É Meu Inscrito E Vai Aderir Ao Novo Plano De Assinaturas Que Você Deixe A Tua Resposta Será Que O Brasileiro Está Dizendo Não Para Esse Tipo De Carroceria É Uma Reflexão Importante A Se Fazer Honda City Meu Povo Prova O Quanto Essa Marca No Brasil Tem Um Caráter Aspiracional Vai Para Seu Drinking Game Inclusive Você Pode Ser Bem Bebaço E Você Pode Querer Fazer O Seu Drinking Game Com Uma Branquinha Eu Tenho Aqui Até A A Dose Aqui De De Pinga Porque É Impressionante Saiu O Honda HRV Honda Hai E Veio Para o Lugar O City Quer Dizer Lançou Brasileiro Compra Compra Como Diz Aquele É o Ciro Botini Compra 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 Honda De Qualquer Maneira E Você Vai Ver Que O Resultado É Que A Honda Permanece No Mesmo Lugar Que Já Estava Tirou O Seu Player De Topo Veio Com Carro De Topo De Vendas Porque O HRV Também Enquanto Carro A Gente Já Fez Várias Ponderações Aqui A Respeito Dele E O City Ocupou O Lugar De Maneira Bem Clara Nesse Mês Completo O City Já Teve Um Resultado Muito Bom Poderia Beliscar Até Um 14º 15º Lugar Imagina É impressionante como a Honda manda e desmanda, a Honda alugou um prédio com apartamentos de luxo, uma unidade por andar, na cabeça do seu consumidor. E a gente que frequenta concessionário, a gente que visita esses lugares por dever ou de ofício, a gente sabe o quanto isso é verdade. O consumidor Honda no Brasil, ele tem um carinho por essa marca que é uma coisa assustadora. Gente, mais gente chegando, eu vou repetir os meus informes que são os seguintes. Você que quer fazer a sua doação, você tem a possibilidade do Superchat, como fez o Júnior. Você pode fazer a sua doação nos links que estão na descrição do vídeo, Pix, Paypal, para continuarmos trazendo esse conteúdo para vocês. E você que quer ser assinante, nós voltaremos com um programa de assinaturas, uma assinatura absurdamente competitiva, controlada aqui pela plataforma, para que você possa também colaborar com os nossos drives MJG, com as análises do mercado brasileiro de novos, e com tudo aquilo que a gente faz para vocês há sete anos. Não é brincadeira, isso aqui tem história, isso aqui tem camisa. Então parabéns para a Honda, que ela definitivamente, esse espaço é dela. Enquanto ela quiser, enquanto ela tiver produto, ela vai continuar ocupando esse espaço na cabeça desse consumidor. E como diria a finada dona Aracide Almeida, estamos conversados. Nós temos logo a seguir um Jeep Renegade, que para muitas pessoas... Aí, o Renegade tirar o motor diesel... Gente, a situação do Renegade, dos 30 modelos que a gente está citando aqui, é o caso do Renegade, ele é único. É um carro que está mudando... Não está mudando de geração, né? Mas está fazendo uma mudança fortíssima na sua motorização. E vou falar um negócio para você. Se nada de anormal acontecer, o Renegade, pelo menos aí nos dois ou três meses iniciais, Aí depois, vem aquele mar de bobagens. Eu não sabia se eu falava bobagem ou se eu falava outra palavra. Mas acho que eu não falei um palavrão até agora, hein? Impressionante esse programa. A tendência do Renegade é retomar com bastante tranquilidade a liderança do segmento. Parabéns ao T-Cross e o Brilho Areco que conseguiu. Mas o que houve aí é um negócio totalmente, totalmente excepcional. Não deve se repetir. A partir do momento que a Jeep consegue fazer as suas entregas, você pode ter certeza que o Renegade vai ser... Pode me cobrar se não acontecer. Aliás, você... Desculpe falar, mas você, meu amigo, minha amiga, você não precisa me cobrar. Você sabe muito bem que se o resultado não for o que eu estou projetando aqui, e a gente projeta pelos motivos mais óbvios da face da terra. Um Renegade custando o que vai custar, com uma motorização nova, alguns ajustes, alguns refinos, e considerando a concorrência, tudo leva a crer que será matador para a concorrência. Agora, pode ser que não aconteça. Pode ser também que a Jeep não tenha produto, não tenha capacidade produtiva equalizada para entregar tudo o que pretende entregar. Mas se nada de extraordinário, nada de extra campo acontecer, a gente projeta dias muito felizes para o Renegade. Até quando o mercado é dinâmico. O Onix, até um tempo atrás, até o ano passado, numa época dessa, exatamente até fevereiro de 2021, com alguns percalços, o Onix era dono do mercado brasileiro. A coisa mudou, por vários motivos. Então, o fato de, por exemplo, a gente projetar um Renegade no pódium, assim que a Jeep conseguir entregar o que já vendeu, é uma coisa absolutamente natural. Ah, e depois? E no médio prazo? Vai acontecer insatisfação, o público do diesel, embora pequeno, certamente não é que vai espernear, já está esperneando, isso é natural, isso é absolutamente natural, não tem nada de excepcional no processo, mas você que vê aí o Renegade numa 19ª posição, tenha na cabeça que talvez seja a última vez em muito tempo que você vai ver um Renegade fora do top 5. Se nada de anormal, o que é a anormalidade? Não ter a capacidade produtiva em dia, e daqui 4 a 6 meses haver uma onda, que eu não acredito, até pelo caso do Compass, aconteceu uma onda de insatisfação com compradores do Renegade. Não acredito nessas possibilidades e o carro tem tudo para se sobressair. Girando, então, é sobre a S10, observe que a S10 tem um prejuízo muito dramático com relação a janeiro, muito claro aquilo que está acontecendo. Mas voltando à história do Argo, que preocupa, o Argo com suas quase 7 mil unidades, mesmo o Renegade nessa troca de pele, o Argo vendeu menos do que o Renegade. E o Argo não aconteceu nada de expressivo, de prejudicial, para que isso acontecesse. Então, Fiat, cuidado aí com Argo, com Mob, com Toro e, principalmente, com o Pulse. O Pulse é um produto muito novo para estar nessa situação. Eu vou fazer uma analogia aqui de má qualidade. Vocês vão me dar licença, tá? Mas o Pulse ter um resultado tão ruim... Porque, olha só, vamos do Pulse para baixo e depois os outros três, que você sabe muito bem o que eu vou falar. O Gol, momento de preocupação, a Volkswagen optou, nesse exato momento, por reduzir a oferta e a possibilidade do Gol, tirando as versões com o motor 1.6. MSI, que não é MSI, acho uma picaretagem. O MSI é o 16 válvulas, e os caras deram o mesmo nome para o 8 válvulas na picaretagem para confundir, para achar que aconteceu, para o consumidor achar que aconteceu um upgrade que é fake total. E o Commander, nós estamos falando aí em relação ao Pulse, é um carro do dobro, em alguns casos, do triplo do preço. É possível até ser quatro vezes mais caro, o Pulse de entrada, e o Commander de topo, pagando preço cheio. C4 Cactus, é um Citroën, não tem uma capacidade produtiva nem perto, é o único player de volume da Citroën, a Citroën vem fazendo bonito nesse momento, fruto da sua adesão ao Grupo Estelantes, é óbvio. Fiorino, num momento onde as entregas, o delivery, o mercado livre da vida, Fiorino. Renault Duster, eu falei na primeira página, você que chegou depois, Esperadeu, o Kwid, atualizado, modernizado, caprichado, em relação ao que era, o Kwid, nesse exato momento, vence a briga de foice no escuro, briga de gilete cega com o Mobi. e a retomada da Renault do Brasil, ela também tem o mérito da Duster, que é um produto medíocre, é, você que é alfabetizado, você sabe o que é um produto medíocre, para aquele que não é alfabetizado, eu infelizmente, não sou professor alfabetizador, eu lamento, é, mas a Duster, ou o Duster, vem dando uma resposta, clara, para o seu público, para a diretoria local, da Renault, a Duster, em relação a Captur, é, vem dando um baile, de vendas, um baile, tão vergonhoso, tão vexatório, Marcelo, onde está a Captur? 49º lugar, com 480 unidades, quer dizer, Duster vendeu 1550, quase 4 vezes, sim, é 3 vezes, 3 vezes e um pouco, mais do que a Captur, o futuro, você que gosta de comprar carro, eu vou lançar um pouco de gasolina, aqui na combustão, vamos consumir mais, está barato o combustível no Brasil, e vai ficar mais, o baile, você que pensa, em comprar uma Captur, cuidado, cuidado, eu, nesse exato momento, exceção feita ao design, que indiscutivelmente é mais favorável, ah, eu gosto da marca Renault, eu gosto dos crossovers da Renault, cumpre, e observe o peso das palavras deste consultor, porque veja que eu não sou apegado, a definições antigas, a gente mostrou isso no vídeo, da segunda-feira, eu não sou apegado, a concepções do passado, eu me atualizo na velocidade do mercado, hoje, e isso vale para o Júnior, vale para todos os amigos, que trabalham na área automotiva, eu não recomendaria a Captur, em hipótese alguma, nesse exato momento, não recomendaria em hipótese alguma, para sintetizar, é uma façanha, e para fechar, o Logan, o moribundo Logan, observe que em janeiro, o Logan emplacou o que? 607 unidades, o Logan teve um resultado excepcional, teve uma classificação excepcional, a Renault, a gente vai discutir, no próximo programa, e para a gente ter uma fidelidade de conteúdo, ele será disponibilizado aqui também, porque o nosso cliente, o nosso consumidor, o nosso inscrito merece, mas será que a Renault está de volta ao jogo mesmo? A gente vai discutir, amanhã ou sexta-feira, mas observe que façanha interessante, a Renault coloca três carros, a Toyota consegue que o Iaris, é pista fria, sem graça, o Iaris reapareça, numa colocação muito digna, com um número de emplacamentos, bastante expressivo, logo a seguir o HB20 Sedan, e um outro destaque constante, nesse momento do mercado nacional, Peugeot 208, que eu repito, se a Peugeot, através da Stellantis, conseguir reverter o processo, e vem conseguindo reverter, e esse resultado aí é a prova disso, o Peugeot 208 emplacou mais que o Fiat Pulse, você tem noção do que é isso? E posso te falar também, você que é vendedor, multimarcas, sua empresa, a empresa onde você trabalha, ela tem acesso a carros novos de todas as marcas, dificilmente, num segmento mais maracelo, o 208 não é um carro de entrada, mas a precificação do 208, coloca esse carro hoje, como uma das melhores relações, custo-benefício do mercado nacional. Então, é um carro que o teu cliente, merece, pelo menos, verificar. A não ser que ele tenha, um estigma, ele tenha, um trauma, com o produto da marca do Leão francês, o Peugeot 208, pô, e, a pessoa vai dizer, pô, e você sempre falava mal, falava mal, não é que eu, eu nunca falo mal de marca nenhuma, a gente pontua, aquilo que demanda, correções de rota, correções de postura, só isso. Hoje, num segmento de hatch, o Peugeot 208, ele tem que ser considerado pelo teu cliente. Ele é um carro que merece ser observado com carinho. Nunca se esqueça disso. Então, a Renault, espere o programa das marcas, óbvio, me acompanhe também, no conteúdo sobre as marcas, mas a Renault, falou, peraí um pouquinho, né, Renault que veio, é, enfrentando problemas de todo tipo, nos últimos dois anos, parece que começa 2022, principalmente esse mês de fevereiro, vem muito bem. Como a gente não tinha, é, o boletim definitivo da Fenabrave, no próximo slide, mostrando, questão percentual. O que que esse slide mostra? O Jeep Renegade vendeu menos da metade do que vendeu em janeiro. O Renegade está em crise? A Jeep está em crise? Não. Definitivamente não. Mas, mas, para efeito de registro, é um fato, dos 30, foi o que mais perdeu. E quem mais ganhou? Você já sabe. Siena. O Siena emplacou aí, aliás, não é difícil, né, você vem aqui para a página do Siena, 2.637 para um total de 3.300, quer dizer, no outro mês, foram 600, é isso, né? 600 e poucos carros. Aí você faz 650, 1.300, 2.600, quatro vezes mais. É um resultado que vai se manter? Não. Eu tenho minhas dúvidas se sobrou muita coisa para contar a história. Os caras simplesmente limparam o pátio. Mas as duas questões, as duas questões que nós... Amém, meu querido. As duas questões que nós colocamos aqui, quem mais subiu e quem mais caiu, são circunstâncias, são fotografias, toda foto. Sabe quando você sai? Sabe quando a gente tinha aquele outro equipamento que travava direto, saía com a boca torta, saía com o olho fechado, saía, parecia que estava fazendo careta? Esse momento do mercado, lá na frente, se a gente lembrar, nós vamos poder... lembra aquele mês que o Siena foi décimo quinto, emplacou quatro vezes mais que o mês anterior, e o Renegade foi décimo nono, e dentre os trinta foi o que mais caiu? Anota, porque a gente vai voltar a falar sobre isso. Meu povo, muito legal esse horário, hein? Gostei do horário, gostei. Estamos realmente aqui num momento de horário nobre. Eu acredito, tenho certeza, que a maioria dos que estão aqui conhecem este consultor, conhecem este trabalho. Para você que ainda não conhece, porém gostou daquilo que eu falei, assista outros vídeos, veja se você gosta, se você gostar, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe conteúdo com amigos, conhecidos, parentes, aqueles que raciocinam, aqueles que valem a pena, e a gente deve voltar, é, considere fazer a sua doação, considere o plano, que eu preparei um plano, para quem está fora ainda, que é um plano irrecusável, né? Aquela proposta que você fala, pô, se eu não aceitar isso aqui, eu realmente não tenho desculpa para não aceitar. Um plano realmente que vai detonar. E nós voltamos. Esse vídeo, ele teve apenas o resultado dos carros. É normal, o nosso trabalho, a gente divide dois vídeos, geralmente, marcas e depois modelos, mas o ranking das marcas não foi possível, porque a Fena Brav, fruto do carnaval brasileiro, a Fena Brav não disponibilizou o total das 12 marcas, que são as que nos interessam. Nós sabemos quais são, mas existem algumas brigas abertas, muito quentes, e que qualquer carro faz a diferença. Meu muito obrigado, muito boa noite, você se cuida, e a gente se vê no próximo programa. Combinado assim, até lá. Fui! Fui!